Fala aí galerinha tô de volta no Crafting the World e o que que eu vou fazer eu resolvi começar um novo junto com vocês só que eu vou começar no Ice World pra ver se é um mundo diferente dificuldade normal tá todos os tudo modificado aqui essa casa que tá aparecendo atrás eu consegui fazer eu cheguei no nível 11 é só que eu coloquei no modo e esse pra poder aprender as coisas né já tem bastante coisas eu tô com uma mesa de alquimia ali vamos começar um joguinho novo então nossa no gelo tá tudo congelado legal é o som do jogo às vezes ele aumenta no talo então eu vou ensinar mais ou menos os craftings básicos então a princípio é pegar madeira você vai ter que pegar muita madeira deixa eu dar uma olhada no mapa aqui aqui você enfrenta yetzis legal é cara vai pegando madeira aí a água eu não faço a mínima ideia provavelmente vai ter que quebrar esse gelo aqui e forma neve e forma neve a terra fica aqui pra baixo ainda tá já ganhei alguma a esprender com a escada já beleza beleza eu acho que vai ser até mais fácil pra fazer a água nesse daqui viu gente porque no outro você precisava pegar balde os canama 4 provavelmente você vai ter que pegar balde pra poder usar a água mas eu coloquei no large então o mapa vai ser um pouquinho maior vocês podem ver aqui na largura dele ele tem muito mais comprimento vamos dar uma mexida aqui vamos lá quanto que já temos de madeira tem quatro já dá pra fazer dois machadinhos então vamos pegar pedra aliás dá pra fazer dois machadinhos eu vou fazer dois machados pra pegar como é que o nome madeira mais rápido isso daqui é a picareta eu vou fazer ela em segundo como segunda prioridade e aqui como tem duas camadas eu procuro pegar sempre as duas camadas tá deixa eu fazer os dois machadinhos pra eles vocês podem ver que aqui tá tudo zerado a única coisa que você ganha é o monumento né que é o totem vamos fazer então a machadinha esse é o craft básico que vocês tem que fazer dá pra fazer duas machadinhas aqui e agora eu vou clicar em equipe aí vai mostrar todos os personagens que eu tenho e pronto e aí agora eu posso colocar eles pra pegar muita muita madeira que vai mais rápido depois eu vou colocar eles pra tirar essas coisas aqui pra ver o que que é isso eu acho que é que dá pra fazer água com isso também e aí tem mais alguma coisa focha vamos ver se dá pra fazer a picareta ainda não porque eles não levaram a madeira até o nível 7 você passa com você consegue aumentar o nível dos carinhas com facilidade depois o nível 7 já começa a pedir um pouco mais XP então complica um pouco vai cara eu quero que pegue essa pedrinha aqui ó deixa eu já fazer as picaretas pra eles eu já vou fazer até uma machada a mais aqui não, não vou fazer machada agora não vai dar pra fazer uma picareta só apesar que o outro tá levando mais madeira né vamos lá uma picareta a gente já equipa nele aqui tem dois de gelo aqui eu vou ter que aprender o que que faz com ele que eu não, até então eu não tinha jogado nesse mapa gelado então vamos lá então vamos lá eu aprendi a fazer a porta de madeira e eu já peguei um buque eu aprendi a fazer a porta de madeira que a gente vai precisar de muita madeira pra poder fazer o shelter que é a casa deles tá quase passando pro nível 3 deixa eu ver se dá pra fazer acho que dá pra fazer mais um machado e uma picareta maravilha maravilha que ai eu já deixo pro terceiro bonequinho que eu vou ganhar daqui a pouco aprendi a fazer uma arma por isso que eu falei que no inicio vocês usam muita madeira e aí deixa eu já equipar ele opa não é esse toda vez que os carinha já você vê que tá pra passar de nível já faz as ferramentas básicas porque já utilizam muito o seu tempo aprender a fazer o cadeado já já vou colocar pra matar esses dois bichinhos aqui ah você tá de brinquedo te vi né cara vamos lá no começo é demorado mesmo viu gente não é estranho não que até começar a pegar o ritmo das coisas até você começar a ter personagem pra poder fazer as coisas demora um pouco mesmo deixa eu ver uma coisa é que não tem carvão ainda eu já vou derrubar essa parte aqui pra ficar um acesso melhor deles as árvores ó já aprendo a fazer a tábua refinada um tábua refinada tábua refinada Vai cara, pega as coisas Se mexe Já com a pensão minha mágica Da bezerra não dá Ó, já descobri uma coisa nova Aqui Eu vou fazer um ice Que aí provavelmente Misturando com o carbone vira água Vamos lá então Eu acho que era assim Eu acho que era assim Aqui é o quarto carinha Só que eu não vou ter pedra Pra fazer as coisas dele Então Vou ter que mandar alguém pegar pedra Apesar que tem pedra aqui pra frente Mas tem esses bonequinhos aqui Que provavelmente Vai ser meio complicado de matar eles Enquanto isso A gente vai fazendo Cara Eu já sei fazer o gelo Ah tá E aqui Pronto Já faz mais cinco gelo aí Já deixa aí Que na hora que eu fizer A forneice A fogueira Provavelmente eu vou conseguir Já derreter ele O que mais que eu aprendi Snow Ah Um ice Você faz quatro snow Legal Legal Um ice A gente vai fazer o rango Pra eles Mata o fantasma E aqui vem Um Um mole também O que que aprendeu Comida Tá Já dá pra mim fazer Machadinha e picareta Pra nosso coleguinha novo É Qualquer lugar Errado Mas ele já Locou pro lugar Certo Já aprendi A fazer Uma porta Ah Eu vou fazer Eu vou precisar De muito mais madeira Então vocês Vem pegar madeira Ó Já ganhou 100 pontos Ali de XP Maravilha Maravilha Agora eu vou explicar O porquê Que eu vou precisar De muita madeira Pra fazer o shelter Você vai usar Quatro blocos De madeira Pra fazer Três Ó Pelo que eu vi Se você não cobre Começa a cair Mais um farinha Pra ajudar Aida Nossa Deu dois Agora Já ganhamos Um Uma massa Aqui Vai Dá Comada Aí Vai Dá Comada Aí Vocês vão Perguntar Mas porquê Que você Tá colocando Essas madeira Atrás Isso daqui São paredes De madeira E a gente Vai precisar Fechar O Para eles Poderem Recuperar Life Poder dormir Poder comer E eu Poder Colocar O monumento Também Deixa eu ver Se dá Pra fazer Pelo menos A machadinha Pra ele Dá pra fazer Como eu pus Pra pegar Madeira Mesmo Então Já adianta O trampo E eu Sane As As Time Permana Ant E E E E E E Tchau, tchau. Eu acho que eu vou tentar atacar eles Deixa eu ver aqui Dois, dá pra fazer oito, né? É, eu acho que eu vou tentar atacar eles Vamos lá Eu preciso fazer mais quatro Olha só Aqui um já está armado Vamos lá, então Com esse aqui Geralmente, quando você ataca essas bases Elas te dropam Vários itens Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Eu acho que eu vou tentar atacar eles Mais um É, galerinha Fiz caca, deixa eu abaixar um pouco o volume do jogo Que deve estar muito alto Deixa eu ver Olha, dá pra jogar em espanhol Japonês E o jogo está dando umas travadas Agora Deixa em inglês Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Então Quando meus dois carinhas voltarem Que morreu Na realidade foi três Tem um que está travado aqui Eu acho Eu volto com a gravação E tento matar esses Pelo jeito São muito mais capitados De serem mortos Falou então, galera Um abraço E tchau, tchau E tchau E tchau